E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso vídeo do Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Como eu falo nos vídeos, no começo dos vídeos, pessoal, esse vídeo é para os recrutas. Aquele pessoal que só quer dar uma passadinha rápida no Falcon BMS e jogar um joguinho descontraído, sem muitas frescuras. Porque esse simulador é muito complexo e muito longo para se aprender. Então é só para aquele pessoal que quer dar uma passadinha rápida aqui. Eu estava na área de edição mostrando algumas partes do editor, se você quiser criar uma missão rapidinha para você. Vamos criar uma missão aqui como se fosse um ataque de bombardeio. Eu quero mostrar um negócio. Bora lá. Volta lá. Não, não. The Builds. Certo, beleza. Vamos colocar um negócio aqui. Infraestrutura, não. World Produção. Ah, tem um alvo aqui que o pessoal gosta muito. Essas usinas nuclear. Porque os primeiros vídeos do Falcon mostrava a edição de uma destruição de uma usina nuclear. Beleza. Essa aqui vai servir. Eu vou colocar duas aeronaves. Eu e um ala. Espera aí. Nós vamos sair lá da base de Kangnung. É. Viu? Falei para você que lembro o nome toda vez que abre esse editor. Aqui, ó. Aqui, ó. A Deparker. Vai ser uma missão só para destruir aquilo ali. Clica nele. Signal Mig Nuclear. Clica nela. Pode trancar esse cadeado aqui. E clica em New. Vamos deixar duas aeronaves. Vamos deixar Strike. Take Off. Vamos deixar isso aqui. A base Kangnung. Target. Aqui está falando que é a usina nuclear, né? Strike, Kangnung. Vamos colocar mais um aeronave. Vamos colocar no máximo quatro aeronaves. Para ficar mais fácil. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Ele criou automaticamente esse plano de voo aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Vou sair daqui. Vou até no 2. Depois no 3. No 4. No 5. No 6. No 7 é o alvo. 7, né? No 8 ele vai até aqui. E no 9 deve pousar, né? Aí você pode conferir isso bem aqui, ó. No plano de navegação. Que eu chamo de A-Point. Aqui, ó. O 1. Decolar da Air Base. Aqui a navegação. 2 não tem nenhuma opção. O 3, ele está dizendo que é patrol durante. O 3 deve ser o seguinte. É para você esperar o ala. Eu não me lembro para que serve isso aqui. Mas eu acho que é para isso mesmo. Ah, o 3 está aqui, ó. Que às vezes são só no seguinte. Você decola e vai na frente, né? O ala não decola no mesmo instante, né? Isso precisa de tempo. Então, você fica aqui no 3 até vocês se alinharem. Se não falo a memória, é isso. Eu posso estar falando besteira. Mas pode ser isso. Vamos voltar aqui. No 4 não tem opção. No 5 também não. No 6 também não. Ela pode ter uma função aqui. Aqui, a Strike. A usina já está... O programa já configurou automaticamente para você destruir aquela usina. É lógico que duas aeronaves... No caso lá, aquele monte de aeronave. Vai ser difícil destruir ela pelo seguinte. É difícil dar ordens para esses ala aqui, viu? Aqui temos 1, 2, 3, 4. É... Vamos dar um zoom aqui. Está vendo que todas estão verdes aqui em cima? Vamos selecionar essa. Cinza, cinza, cinza. A princípio, esse verde aqui é a aeronave que está selecionada. Você pode trocar o armamento dele. Então, vamos tirar o tanque de combustível. Desce 4 aqui. Você quer ver? Vamos voltar aqui. Entendeu? Aqui. O 1 aqui está com o tanque de combustível. O 2 está com o tanque de combustível. O 3 está com o tanque de combustível. Mais o... Esse está. Esse está. Esse está. E o verde é o que sobrou. Então, quando é verde... É a aeronave que está selecionada aqui. Então, você pode mudar o armamento dele. Entendeu? Tanto faz para qualquer um. Geralmente, você sempre é o primeiro aqui. Que é o cowboy. Então, você pode trocar o armamento para qualquer um deles. Às vezes, você pode fazer o seguinte. Nessa configuração aqui. 2 aeronaves levam armamento. E 2 aeronaves levam mais armamento. A, por exemplo... AIM-120. Esse aqui pode levar... 6 mil AIM-120. Quer dizer, esse não, né? Vamos colocar esse aqui. Esse aqui também. Então, tira esse. Esses dois aqui, você vai configurar como armamento A. A, G. Coloca qualquer bomba aí. Só para ele identificar ali. Só para vocês verem. Não. A essa aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Então, verde, 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 né? Então, aqui, ó. Vamos tirar esses dois aqui, ó. Entendeu? Esse aqui, ó. Está com armamento A. E esse aqui está com armamento A, A. Sem o combustível, né? Cadê o combustível? Pronto. Então, esses dois que está verde aqui. Está usando só armamento A, A. E esses dois aqui. Esses dois primeiros. Está usando armamento A, terra. Então, certo? Você e o seu ala 1. Vai bombardear. O ala 3, o ala 4. Vai proteger vocês dois. Entendeu? Coisinha simples, né? Simples, mas eficiente, né? Eu demorei a aprender esse aqui, filho. Na verdade, eu demorei a perceber esse aqui, né? Eu não sabia como é que configurava, né? Enquanto eu não olhava essa janelinha aqui, até que um dia eu toquei. São detalhinhos que você aprende com o tempo, pessoal. É por isso que eu falo. Não para você que é um recruto que vai passar rapidinho aqui, né? Ler o manual é muito importante. Mas se você não quiser aprofundar, esse aqui são só informações rapidinhas, né? Se você mudar o alvo aqui, ó. Olha lá, ó. Ele ficou vermelho. Seus pontos de navegação ficou vermelho, né? E por que ficou vermelho? Que a princípio era para você destruir esse alvo aqui, ó. Quer ver o negócio? Se você coloca ele aqui, ó. Olha lá. Entendeu? É por isso que esse programa é muito chatinho na hora de você editar aqui. Porque ele configura automaticamente. Lá no DCS Word, não. Você pode colocar em cima do mapa e configurar esse aí ponto. Se você não quiser, você pode tirar e colocar em outro lugar. Aqui não. Você tem de fazer. Você tem de sair da missão e criar outro. Simulador de voo Falcon BMS 4.33 para recrutas. Vamos aguardar o próximo vídeo aí. Que eu vou explicar mais algumas coisinhas. Valeu. Fui.